Bem-vindo ao Reduzindo Filmes, o filme de hoje se chama O Tanque, de 2023. O início do filme começa no ano de 1946, onde uma família composta por um pai, uma mãe e uma filha estão tranquilamente dormindo em sua casa à beira-mar. Por volta da meia-noite, o pai acorda e desce até o tanque de água que fica no quintal, em meio a um forte temporal. Enquanto está por ali, é repentinamente atacado por uma criatura invisível, fazendo-o gritar desesperadamente. Apesar de seus esforços para sair do tanque, a criatura o puxa para dentro, resultando em sua morte. Em seguida, a cena muda para o ano de 78, em Oakland, Califórnia, onde mostra um homem chamado Ben, junto com sua esposa Jules, e sua filha de 10 anos, Haya. Eles administram um pet shop, onde vendem uma variedade de animais. Uma noite, enquanto se preparam para fechar a loja, um velho advogado chamado Amos entra em sua loja trazendo notícias chocantes. Amos informa sobre uma propriedade litorânea que pertencia à mãe de Ben, no Oregon, após o falecimento de seu pai. É revelado que Ben é filho do homem que vimos na cena de abertura. Além disso, Amos revela que o pai e a irmã de Ben não morreram em um acidente de carro, como ele acreditava. Em vez disso, eles desapareceram misteriosamente perto de sua casa de praia no Oregon. Independentemente disso, ambos faleceram antes do nascimento de Ben, então ele nunca teve a chance de conhecê-los. O advogado também entrega a Ben uma chave da casa de praia e também sua localização. Ben e Jules ficam surpresos com todas essas revelações, mas na manhã seguinte decidem visitar a propriedade herdada. A família faz as malas e partem para Oregon, seguindo um mapa. Eles saem da rodovia e atravessam a floresta, mas acabam encontrando uma árvore caída bloqueando o caminho. Para ficar mais interessante, eles continuam o restante da jornada a pé. Após um pouco de caminhada, finalmente chegam à casa abandonada, que agora está completamente coberta de plantas. Eles destrancam a porta e entram no interior empoeirado, que parece ainda servir para alguma coisa. Pouco depois, a família vai até o quintal, onde visualizam a bela paisagem da praia. Eles também localizam o tanque de água e Ben explica que esses tipos de tanques costumavam ser usados para coletar água da chuva. Ele decide descer e investigar o interior do tanque e descobre que se parece mais com uma caverna. No entanto, Ben não encontra nada além da lamparina que seu pai usou antes. Depois, a família começa a limpar a casa para deixá-la um pouco apresentável. Eles também pegam alguns equipamentos de acampamento no carro, indicando que ficarão na casa por alguns dias. Mais tarde naquela noite, o casal examina algumas fotos e documentos que encontraram enquanto limpavam a casa. Muitos deles incluem recortes de jornais relacionados ao misterioso desaparecimento do pai e da irmã de Ben. Além disso, eles também encontram o diário da mãe de Ben, onde ela relatou o desaparecimento de seu pai durante uma noite de tempestade e subsequente sumiço de sua irmã cinco dias depois. Na mesma noite, Heia tenta dormir em seu quarto quando ouve um barulho estranho vindo de fora. Pouco depois, ela percebe movimentos embaixo da cama, o que a deixa muito assustada. Com isso, ela corre para o quarto dos pais e diz que algo está tentando entrar. Ben e Jules vão verificar a casa inteira separadamente. E durante isso, Jules também ouve sons assustadores. O som a leva ao quintal, mas ela não encontra nada lá. Jules então se vira, apenas para se assustar com Ben. Acreditando que o som não era nada sério, eles voltam para o quarto e dormem. Na manhã seguinte, Jules acorda e vê seu marido tentando consertar as partes danificadas da casa, incluindo o gerador. Pouco tempo depois, Ben se aventura no tanque de água e verifica as tubulações. Ele ajusta a válvula e confirma que estão funcionando. Antes de sair do tanque, Ben descobre uma criatura estranha no chão. Ele leva para dentro de casa e a mostra para sua esposa. Apesar de sua experiência com animais, Jules não consegue identificar a criatura e nunca viu uma espécie assim em sua vida. Após uma breve análise, ela especula que possa ser uma larva anfíbia e sugere que eles a preservem para estudá-la depois. Enquanto isso, Heia está brincando com seu cachorro no quintal, quando sua atenção é atraída para o tanque de água. Olhando para dentro, a garota fica horrorizada ao ver uma grande criatura se movendo lá dentro, o que a leva a gritar. Ben e Jules correm até ela, mas, como antes, não encontram nada dentro do tanque. A conversa é interrompida pela chegada de uma mulher chamada Merial, que é uma corretora de imóveis enviada por Eimos. Ela oferece sua ajuda para vender a casa, explicando que já tem um comprador em potencial ansioso para finalizar a transação. O casal fica surpreso com o preço de venda proposto, que é muito mais alto do que eles esperavam. Apesar de estarem satisfeitos com a oferta, decidem pensar um pouco antes de tomar uma decisão final. Dada sua limitada familiaridade com a área, questionam Merial sobre a história da propriedade. Como resposta, ela diz que há rumores de que a Terra é amaldiçoada. Segundo ela, os habitantes locais acreditam que um tsunami devastador atingiu a área vários séculos atrás, o que levou à crença de que a Terra é amaldiçoada. Quando a conversa termina, já está escurecendo, então Merial volta ao seu carro para partir. No entanto, o carro fica preso na lama, e ela acaba saindo para investigar. Nesse momento, Merial é atacada por uma criatura misteriosa e arrastada para o meio da floresta. Seus gritos são ouvidos por Jules, que desce as escadas para verificar. Ela fica assustada ao ver uma criatura estranha do lado de fora da janela da cozinha, fazendo-a gritar novamente. Ben desce rapidamente e verifica a janela, mas não encontra nada. Jules está desesperada para ir embora, mas Ben a tranquiliza, dizendo que entrará em contato com Merial no dia seguinte. Na manhã seguinte, Ben descobre que a água da torneira está completamente suja. Como era de se esperar, ele desce até o tanque de água para investigar o problema. Lá, ele descobre que um pano está obstruindo uma das tubulações, e encontra um guaxinim morto flutuando na água. Ben tira o guaxinim e o mostra para sua esposa, convencendo-a de que a criatura que sua filha viu na noite anterior provavelmente era o guaxinim. Mais tarde, Ben decide ir até um posto de gasolina para abastecer o carro. Dirigindo pela floresta, encontra o carro abandonado de Merial. Curioso com isso, começa a procurar pistas e vê manchas de sangue no chão. Seguindo o rastro, acaba encontrando o corpo mutilado de Merial. Aterrorizado, Ben corre de volta para seu carro e imediatamente entra em contato com a polícia buscando ajuda. De volta à casa de praia, Jules nota que a escotilha do tanque de água foi deixada aberta. Ao descer as escadas, ela percebe água derramada em vários lugares pelo chão. Em seguida, pega um molho de chaves e entra em um outro quarto da casa, onde encontra mais um diário com a caligrafia da mãe de Ben. Jules encontra um relato das experiências horríveis que a mãe de Ben teve na casa e o motivo pelo qual ela escondeu a verdade de Ben. Acontece que várias criaturas aterrorizantes vivem dentro do tanque de água, as mesmas que mataram o pai e a irmã de Ben. Quando a mãe de Ben descobriu isso, imediatamente empacotou suas coisas e deixou a casa. Enquanto Jules continua lendo o diário, houve passos do lado de fora. Preocupada com sua filha, ela decide verificar, mas a porta parece estar trancada por fora. Jules rapidamente quebra uma janela e corre para ver Reia no andar de cima. Por outro lado, Ben corre de volta para sua família e fica aliviado ao encontrá-las a salvo. Eles conversam sobre suas respectivas descobertas, com Ben revelando o corpo sem vida de Merial, enquanto Jules revela o que leu no diário de sua mãe. Ela pede que deixem o local imediatamente, mas Ben a convence a ficar, garantindo que a polícia está a caminho. Ben expressa o desejo de ver as criaturas serem exterminadas, pois acredita que é isso que acontecerá. Enquanto isso, decide ir novamente até a floresta para fazer sabe-se lá o que. Pouco tempo depois, um policial chega ao local e verifica o carro de Merial. Ele decide realizar uma busca na área, mas não encontra nada de errado. Depois disso, retorna ao seu carro e nesse momento sente a presença de algo atrás dele. É uma criatura reptiliana enorme, viscosa, com dentes longos e afiados. Antes que o policial possa reagir, a criatura ataca e o arrasta para o meio da floresta. Ben acaba testemunhando essa cena terrível de longe e corre de volta para sua família. Ele conta à sua esposa o que aconteceu e enfatiza que precisam de alguma forma sobreviver à noite, já que as criaturas só aparecem no escuro. Na cena seguinte, Ben decide criar uma bomba improvisada usando gasolina. Ele quer destruir o ninho das criaturas dentro do tanque de água. Jules tenta convencê-lo a desistir dessa ideia por conta dos riscos envolvidos, mas Ben insiste que é a única maneira de sobreviverem. Ele instrui sua família a se protegerem no quarto enquanto pega os materiais necessários antes de descer no tanque. Ao entrar no tanque de água, Ben acende a bomba improvisada e se apressa para sair. No entanto, a bomba explode muito mais rápido do que ele imaginava, sem causar um grande efeito. Em vez disso, o som da explosão chama a atenção das criaturas, que acabam atacando Ben. Ele se envolve em uma luta desesperada contra as criaturas e de alguma forma consegue sair do tanque, mas fica gravemente ferido. Enquanto isso, Jules e Reia ouvem fortes batidas na porta. Jules abre a porta com cuidado e, para seu alívio, descobre que é o cachorrinho deles. Logo depois, outra batida na porta, mas dessa vez com mais força. Jules percebe que é a criatura. Ela tenta bloquear a porta com um armário, mas outra criatura invade o quarto através de uma janela e arrasta Reia para fora e a leva para dentro do tanque de água. Vendo isso, Jules corre para salvar sua filha, ao mesmo tempo em que nota Ben gravemente ferido deitado no chão. Percebendo que ele não tem mais condições de lutar, Jules assume o controle da situação e decide resgatar sua filha das garras das criaturas. Sendo uma especialista em animais, ela sabe que produtos químicos e fogo podem afastar efetivamente essas criaturas. Com esse conhecimento em mente, Jules se cobre com produtos químicos, cria uma tocha improvisada com gasolina e pega um garfo de jardim antes de entrar no tanque de água. Enquanto entra no tanque, ela espalha os produtos químicos na água para afastar os monstros. À medida que se aventura mais fundo, encontra sua filha, felizmente ilesa. Nesse momento, ela percebe a presença de várias outras criaturas que estão retornando para o ninho, o que a leva a usar o fogo como arma. Isso momentaneamente assusta as criaturas. Aproveitando a oportunidade, Jules instrui sua filha a seguir em direção à saída. Pouco depois, ela fica sem gasolina, não tendo outra alternativa a não ser fugir. À certa altura, Jules é atacada por uma das criaturas, que a arrasta para baixo d'água. Mesmo assim, com muita coragem, ela luta com a criatura e consegue matá-la ao enfiar o garfo de jardinagem nela. Depois de um tempo, mãe e filha conseguem sair do tanque, e Jules fecha a escotilha antes que a criatura saia. Em seguida, Jules leva Haya e o cachorro até o carro da polícia, onde ela pega uma arma. Sem perder tempo, volta para pegar Ben. Jules usa todas as suas forças para carregar o marido e levá-lo até o carro. No entanto, a situação fica dramática quando eles avistam uma criatura em cima do teto do carro. Nesse momento, Jules dispara um tiro fatal que acerta a cabeça da criatura. Então, eles partem. Com toda essa luta, a família finalmente consegue fugir. Ao chegar em uma distância segura, Jules para o carro e leva algum tempo para assimilar o que aconteceu. O filme termina com eles voltando para a cidade. Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar e, o mais importante, inscreva-se para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir. Tchau. 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 Tchau.